Bem-vindo ao canal Acredite Nessa História. Aqui, você irá encontrar curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos. E-Chiquitita fala tudo sobre criar perfil no OnlyFans. Não estava conseguindo nem comer. Inscreva-se agora para não perder nenhuma novidade. Renata Delbianco, a eterna vivida novela Os Chiquititas, abriu o coração e falou sobre a sua decisão de criar um perfil no OnlyFans. Em entrevista exclusiva concedida a um Ken, a estrela infantil explicou que a ideia de criar uma conta na plataforma de conteúdo adulto surgiu após o término de seu casamento. Renata, que passou os últimos anos dedicada aos cuidados com a filha, Aurora, ficou sem renda depois da separação. Tenho a impressão que todo mundo me explorou a vida inteira. Essa é a primeira vez que consegui ganhar dinheiro através de mim mesma, sem depender de ninguém. Meu público que me conhece há anos pode até questionar o motivo para eu estar fazendo isso. Tenho uma filha e uma família, meus bichos fazem parte da minha família. Sou a chefe da família e preciso prover. Estava sem renda aguardando a decisão da justiça porque, até então, estou sem auxílio algum, contou ela. Ainda na conversa com a publicação, a influencer revelou não ter medo de virar alvo de críticas por suas escolhas, pois sua prioridade é garantir o sustento da filha. Como era 100% dependente financeiramente dele e não estou recebendo auxílio, fiquei sem ter para onde ir. Não vou voltar para a casa dos meus pais. Eles são idosos e têm limitações. Não vou mudar de mala e cuia com criança pequena para lá. Vou morar onde a minha filha mora. A casa é dele? Do ex. Sim. A gente casou com separação total de bens? Sim. A casa continua sendo dele, mas eu não tenho para onde ir sem auxílio. Por isso, comecei a me mexer. Encontrei no OnlyFans a oportunidade de fazer um conteúdo legal. Não devo satisfação a ninguém. A única pessoa a quem devo satisfações é a minha filha. Por mais ética e perfeita que eu tente ser, não estava conseguindo dinheiro para comprar comida para ela, pontua a modelo, que chega a lucrar 20 mil reais por semana no site. Esperamos que você tenha gostado de descobrir curiosidades surpreendentes sobre seus famosos favoritos em nosso canal Acredite Nessa História. Continuaremos trazendo histórias interessantes e informações exclusivas sobre personalidades do mundo do entretenimento e do esporte. Não perca nossos próximos vídeos e junte-se a nós nesta jornada emocionante de descobertas sobre seus ídolos. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.